Olá, na aula de hoje sobre grandezas proporcionais, vamos falar sobre porcentagem. A primeira pergunta, o que é porcentagem? Porcentagem é uma proporção onde o denominador é sempre 100. Ou seja, independente do numerador, o denominador vale sempre 100. Então, vamos olhar primeiro esse texto, ele foi tirado da prova cinza do Enem de 2016, e ele era a base para a redação. E nele diz, o caminho do desperdício no Brasil. A cada 10% de todo o desperdício ocorre ainda na colheita, 50% ocorre no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento, conhecidas como CEASA, e 10% são diluídos entre mercados e consumidores. Vamos fazer algumas interpretações disso para ficar mais fácil, encontrar essa proporção de denominador 100. Então, a primeira diz assim, A cada 100 frutas desperdiçadas, 10 são perdidas na colheita. Essa é uma das interpretações para o 10%. A cada 100 toneladas de soja desperdiçada, 50 toneladas são perdidas no manuseio e no transporte. Próximo. A cada 100 quilos de verduras perdidos, 30 são desperdiçados durante o armazenamento. Ou, a cada 100 litros de óleos desperdiçados, 10 são perdidos entre o mercado e o consumidor. Essa porcentagem que a gente falou, todas elas podem ser encaradas como uma razão onde o denominador é 100. Ou seja, 10%, ou seja, é 10 quilos em 100. 50% é 50 toneladas em 100. 30% é 30 litros em 100. E, como todas essas razões, elas têm um número decimal equivalente, igual para a fração. Então, 10% é 10 sobre 100, que é equivalente a 0,1. 50% é 50 em 100, que é a mesma coisa que 0,5. 30% é 30 em 100, que é equivalente a 0,3. Agora, vamos fazer um exercício da prova de 2015 azul, a questão 178, que é uma questão sobre transformar razão em porcentagem. Ela diz, Qual o valor percentual dessa representação? Então, primeiro, a gente vai ter que achar a razão. A razão é de 8 para 10. Ou seja, a cada 10 homens, 8 dizem cuidar da sua beleza. Agora, a gente tem que transformar isso em uma porcentagem. Lembrando que porcentagem é uma razão de denominador 100. Então, a gente tem que transformar 8 sobre 10 em alguma coisa sobre 100. 8 sobre 10 é a mesma coisa que 8 vezes 10, que é 80. E 10 vezes 10 é 100. Por que eu multipliquei por 10? Porque 10 era um número que, vezes 10, que eu já tinha, dava o denominador 100. Porque a porcentagem sempre tem o denominador 100. E eu sei que 8 sobre 100 é 80%. Ou seja, a resposta certa é a resposta A. Agora, vamos fazer esse exercício aqui, que é um exercício da prova do Enem de 2015, da prova azul, exercício 65. Ele não é um exercício de matemática, ele é um exercício de física, mas que usando o porcentagem a gente resolve. Ele diz, Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorrida seis horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido nessa garrafa. O quadro apresenta a categoria e os intervalos de variação dessa temperatura. Então, a gente tem o quadro das variações e diz a seguir, Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa duas amostras de água. Então, uma amostra está a 10 graus e a outra amostra está a 40 graus. Na proporção de um terço de água fria, ou seja, um terço da água tem 10 graus e dois terços tem 40 graus. A garrafa é fechada e seis horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura e vê-se que a temperatura é de 16 graus. E a pergunta é, qual seria o selo dessa garrafa? Então, para iniciar essa pergunta, a gente primeiro tem que descobrir qual que era a composição da água inicial, qual era a temperatura inicial da água. Para isso, a gente faz 10 graus vezes 1 terço, porque eu sei que 1 terço da água tinha 10 graus, 40 graus vezes 2 terços, porque eu sei que 2 terços da água tinha 40 graus, e eu sei que 1 vezes 10 é 10, 4 vezes 2, 40 vezes 2 é 80. E eu consigo encontrar que a temperatura inicial, a mistura, estava a uma temperatura de 30 graus Celsius. Agora, para saber a diferença de temperatura, a gente faz os 30 graus Celsius iniciais menos os final, que ele foi medido em 16. Então, a gente sabe que a variação de temperatura foi de 14 graus. Mas a pergunta dele não é a variação da temperatura, é a porcentagem dessa variação. E, para isso, a gente vai ter que entender qual era o todo e qual é a parte. A gente sabe que a temperatura inicial é os 30 graus, ele é o todo. Ou seja, o 100% equivale a 30 graus. E o decimal, que isso representa, 3,3. Agora, a gente quer saber que proporção o 16 graus representa desse todo. Ou seja, eu sei que 100% equivale a 30 graus, 16% corresponde a quanto? E o quanto nessas interrogações? Para encontrar esse quanto, a gente vai fazer a interrogação sobre 16 é igual a 3,3, que é o decimal de 100 por 30. Logo, para encontrar esse valor de interrogação, basta multiplicar o 16 por 33. E a gente descobre que a interrogação vale 52,8. E, analisando o quadro de respostas, a gente sabe que a resposta certa é a letra D. Ok? Que é entre 40% e 56%. Obrigada, pessoal. Essa aula hoje foi aula de porcentagem. Fiquem atentos às demais. Obrigada.